Geminas TV online oferecimento Ritmo Veículos, essa você não pode perder, confira Fonics com ar, direção, airbag e ABS por R$ 35.990 Taxa zero em 36 vezes e parcelas protegidas de apenas R$ 499 Essa você não pode perder, corra para Ritmo Veículos de Guaxupé Nos próximos dias, a cidade de Guaxupé estará recebendo uma empresa E esta empresa vai estar com o Celta, com o Giroflex pela cidade Domingo, feriado e tudo E nós estamos com a Elaine, que ela vai nos dar mais informações Elaine, que trabalho que este veículo estará realizando na cidade? Bom, o município de Guaxupé está fazendo o recadastramento imobiliário da cidade Então, esse trabalho agora, ele está indo para campo A empresa está indo para as ruas, com o veículo Celta Dois funcionários, e eles vão tirar a fotografia da fachada dos imóveis Então, eles vão, o trânsito de repente pode ficar mais lento por isso A polícia militar já foi avisada em relação a isso O veículo pode estar em posição na contramão Mas o trânsito não vai ser impedido por isso Pode ficar mais lento em determinados locais Mas não vai ter o impedimento do trânsito, não Então, a gente queria alertar a população Que não se preocupem, são pessoas credenciadas Eles têm um contrato com o município Eles vão estar, então, realizando esse trabalho em campo Que é a foto dos imóveis para o nosso recadastramento imobiliário E eles vão estar em todos os bairros da cidade? Em todos os bairros da cidade, em todos Pode não ser hoje ou amanhã, mas daqui uns 10 dias, 15 dias É um trabalho que deve durar o mês de setembro, esse trabalho em campo Então, o mês todo de setembro, esse pessoal vai estar na rua Então, a população não precisa se preocupar, não precisa chamar a polícia Que isso já está sendo repassado também para a polícia Que vai ser realizado esse trabalho Sim, o veículo está identificado Esses funcionários não vão entrar na residência Eles vão tirar foto De repente, até mesmo de dentro do veículo Eles conseguem tirar a foto da fachada Então, eles não vão adentrar na residência de ninguém E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri